Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Helios Tutorial, você que é de novo clica no botão subscrever, você que já é inscrito é só clicar no botão de dar like, e a esta APK Editor que eu vou usar aqui em seguida no meu Instagram que eu vou te enviar o link de download que esta APK Editor é muito muito top mesmo e segue lá e lá você também pode falar qual é o aplicativo que você não consegue colocar aquela fotografia de tema porque existem muitas formas pessoais E aí em seguida também lá Amém Eu sei que isso não é fácil Não me diga que seu amor está perdido Que seu amor está perdido Que seu amor está perdido Don't tell me that your love is fine 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 Don't tell me that your love is fine 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 Go tonight Stay here one more time And find me what it's like And let's fall in love One more time Need you now By my side It tears me up When you turn me down I'm begging please Just stick around I'm sorry Don't leave me I want you here with me I know that Your love is fine I can't breathe I'm so weak I know this isn't easy Don't tell me that your love is fine When did I become so numb? When did I become so numb? When did I lose myself? All the words that leave my tongue All the words that leave my tongue Feel like they came from someone else I'm paralyzed I'm paralyzed Where are my feelings? I no longer feel things I know I should I'm paralyzed Where is the real me? I'm lost Who cares me? Inside All the words Mox Productions In our ears In our ears With mine Af다 Inner In our ears Loves To We Post To To Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal